Bom dia, meu nome é Sheila, eu vou dar prosseguimento a essa primeira fase. Eu e a Deise, nós vamos falar um pouquinho sobre o controle dos repasses ao terceiro setor, do ponto de vista do controle externo, no caso, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas hoje em dia, não tem como falar de terceiro setor sem falar da nova lei 13.019, não tão mais nova, mas a gente ainda está trabalhando para colocá-la em prática. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre todo o processo de exame do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, lembrando que o Tribunal examina tanto o ajuste, que é o instrumento firmado, quanto a prestação de contas, examina nessas duas fases. E também a gente vai trazer, fazer um link de pontos interessantes dos julgados do Tribunal de Contas, com pontos da 13.019. Então, a gente não vai abranger aqui toda a Lei 13.019, mas a gente vai trazer alguns pontos de destaque, inclusive demonstrando que algumas decisões do Tribunal já vinham caminhando no sentido, agora, da nova lei. A Lei 13.019 se deu num contexto em que a gente tinha uma regulamentação que não trazia muitos detalhes dos procedimentos das parcerias. E a gente tinha um crescimento dos valores que eram repassados, aumento do vulto disso, e isso acabava gerando uma insegurança jurídica para ambas as partes, tanto o órgão repassador quanto as entidades. Então, nesse contexto que se deu o trabalho de criação da lei, é marcada pela participação social. Tem vários momentos em que houve um processo de participação social, e isso se reflete na própria lei, com dispositivos que tratam, que colocam a participação social em vários momentos da parceria. Bom, a lei entrou em vigor, primeiramente, uma das questões que colaboram para a regulamentação das parcerias é o fato da lei abranger todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal. E ela entrou em vigor em 23 de janeiro de 2016 para a União, Estados e Distrito Federal, e agora, 1º de janeiro de 2017, para os municípios. E quem é o terceiro setor na Lei nº 13.019? A gente já teve um início de ideia do que que seja, mas o artigo da lei, o artigo 2º, pontua exatamente o que a gente considera aqui para efeito da Lei nº 13.019. É uma entidade privada sem fins lucrativos, que não distribua entre os seus sócios, não distribua para ninguém. Aqui, todo mundo já está falando que não pode distribuir resultados, porque uma entidade sem fins lucrativos não tem lucro, mas, eventualmente, do exercício da sua atividade, tudo o que ela recebe, tudo o que ela paga, ela pode ter algum excedente. E esse excedente, seja lá qual o nome que se dê, ele não pode ser distribuído para nenhum integrante da entidade. Caso tenha alguma sobra, algum excedente, ele precisa ser aplicado dentro da atividade social da entidade, imediatamente, ou pela constituição de um fundo patrimonial, um fundo de reserva. Temos também aqui incluídas as associações cooperativas, normatizadas pela Lei nº 9.867, de 1999, que são as cooperativas sociais. Temos aqui cooperativas também pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social. Aqui tem alguns exemplos, a lei traz algumas situações em que as sociedades cooperativas de cunho social podem participar nos termos da lei. E tem aqui também organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Inclusive, o Tribunal de Contas tem a Sumulado nº 2, que também trata mais ou menos disso, destacando que podem ocorrer repasses para essas organizações, desde que o dinheiro seja aplicado nas atividades sociais, que a entidade tenha uma finalidade social, não aplicado para atividades com fim religioso. Então, quais são os instrumentos jurídicos trazidos pela 13.019? O tema de colaboração, o tema de fomento e o acordo de cooperação. Qual a diferença ali entre todos? Todos são instrumentos de parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Mas qual a diferença que temos aqui? O tema de colaboração, a proposta da parceria é da administração pública. No tema de fomento, a proposta da parceria é das organizações da sociedade civil. E, nesses dois casos, tem a questão da transferência de recursos financeiros. O acordo de cooperação difere nesse sentido. É a parceria onde não tem transferência de recursos financeiros. Essa é a diferença de cada um dos instrumentos. Agora, saindo um pouquinho da 13.019 e fazendo o panorama do que a gente tem hoje. Então, nós temos os instrumentos trazidos pela 13.019 e permanecemos com o contrato de gestão. Instrumento firmado, poder público e organização social, que é a qualificação que se dá para as entidades que vão formalizar o contrato de gestão. As áreas. Áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente. A lei que regulamenta é a 9.637 de 1998. Temos ainda também o termo de parceria, que é formalizado com as entidades qualificadas como OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Essa qualificação é do Ministério da Justiça, não é no próprio órgão, como no caso do contrato de gestão. As partes, a finalidade com que pode ser formalizado um termo de parceria, estão previstas no artigo 3º da 9.790 de 1999. É um pouquinho mais extenso, mas nós temos também a área de promoção de assistência social, temos cultura, saúde, educação, temos vários temas que podem ser utilizados no termo de parceria. E ainda temos o convênio. O convênio foi, ficou, porque a Lei 3.019 foi alterada antes mesmo de entrar em vigor. E, dessa alteração, inicialmente, não teríamos mais convênio. O convênio ficaria apenas para a formalização entre órgãos do primeiro setor. Mas, depois, a coisa mudou um pouquinho. Então, ele pode ser utilizado entre entes federados do poder público e também pessoas entre o poder público e entidades filantrópicas sem fins lucrativos no termo do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. A gente tem aqui o caminhozinho. Mas o que fala lá no artigo 199 da Constituição? Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, por conta desse dispositivo da Constituição Federal, foram mantidos os convênios para as instituições de saúde quando elas exercem atividades ligadas ao SUS. Então, nessa situação, a gente ainda mantém o convênio. Fora isso, nos termos da lei, precisam ser feitas as adaptações para que a parceria seja formalizada dentro desses instrumentos que nós tratamos. Agora a gente vai falar um pouquinho das parcerias em geral, todas, independente do sistema que se escolha, ele segue mais ou menos o mesmo fluxo. Fase preparatória de planejamento, fase de seleção, execução, monitoramento e avaliação e a prestação de contas. A fase preparatória, o planejamento da parceria. Primeiramente, a gente precisa fazer a escolha de qual instrumento de parceria que é mais adequado, dentre aqueles que nós falamos. Cada um tem a sua característica, de acordo com o que se pretende. Por exemplo, citando um exemplo, a administração pública pretendia subsidiar atividades de uma entidade do terceiro setor, mas para que ela pudesse manter as atividades cotidianas dela. Já tinha prédio próprio, já tinha o seu quadro de pessoal formado, ela ia continuar a prosseguir, a prosseguimento às atividades dela. Um órgão público acabou por firmar o contrato de gestão, só que não estava sendo delegado qualquer atividade ou qualquer programa social específico e nem a gestão de determinada unidade da administração. Então, não caberia, para esse caso, utilizar o contrato de gestão. Então, quando for fazer a escolha do instrumento, precisa verificar bem qual é a situação para escolher o instrumento mais adequado e daí as demais etapas serem corretamente seguidas. Precisamos fazer uma verificação dos recursos disponíveis para a realização. Esses recursos disponíveis é uma questão abrangente. E é uma parte interessante da Lei 13.019, porque nós costumamos verificar a outra parte. Se ela tem condições, em licitações, a gente verifica se a pessoa que a gente está chamando para tratar com a gente, se ela tem condições, capacidade para afirmar essa relação. E aqui, no artigo 7º da lei, ela prevê, primeiramente, a capacitação de todos os envolvidos, tanto agentes, representantes das organizações e da sociedade civil, como representantes do poder público. Então, todos os envolvidos, administradores, representantes da organização social, membros de conselhos, de políticas públicas. São previstas capacitação para todos esses envolvidos, até para o sucesso do sistema. E, no artigo 8º, ele coloca como um dos requisitos para a fase de planejamento da parceria, considerar a capacidade operacional do próprio órgão público, da própria administração pública. Porque, a partir do momento que se firme uma parceria, tem uma série de responsabilidades que vêm junto com ela. e o órgão público também precisa verificar se ele está preparado para isso. Então, ao firmar uma parceria, ele precisa... Aqui o parágrafo único do artigo 8º diz, a administração pública adotará as medidas necessárias, tanto na capacitação de pessoal, quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o capítulo desse artigo, que são todos os itens que o administrador público precisa considerar. Então, ao firmar uma parceria, precisa verificar também as condições do órgão público, quais do que ele precisa se preparar para poder fazer o trabalho depois de acompanhamento da parceria. A gente teve um caso, inclusive, no Tribunal de Contas, que nós acompanhamos, o município claramente não estava preparado para firmar parcerias. Acumulou anos de prestações de contas sem análise e não tinha uma previsão muito... a curto prazo de resolver aquela situação. Isso compromete todo o sistema e até a confiança estabelecida entre o órgão concessor e a entidade parceira. Porque, anos depois, você vai fazer a análise daquela parceria, faz uma glosa e determina a devolução de um recurso. Num monitoramento mais efetivo, qualquer falha, qualquer desvio pode ser facilmente resolvido, porque, muitas vezes, pode acontecer não por má fé, mesmo por um despreparo, por um equívoco. Então, é importante também se preparar para fazer o acompanhamento disso. Definição do objeto. Clareza e objetividade. Então, todo objeto precisa ser claro, objetivo. Só que a gente gosta de fazer a coisa bem bonita, deixar aquele nome bonito, profundo. Vou citar um exemplo para vocês de vários, entre vários que a gente tem. Desenvolvimento de um conjunto de ações complementares aos programas e serviços de suporte ao pronto atendimento, suporte à rede assistencial, atenção básica, atendimento de alta e média complexidade das áreas programáticas, saúde da criança, adolescente, saúde da mulher, saúde de adulto, idoso, saúde bucal, saúde do trabalhador, saúde da pessoa com deficiência, doenças infectocontagiosas, DST-AIDS, redução de danos, violência e vulnerabilidade social, saúde mental, residências terapêuticas e núcleo de projetos especiais, suporte técnico especializado à implementação do complexo regulador e ações intersetoriais, visando estabelecer diretrizes, normas e rotinas para o desenvolvimento de ações complementares, a reorganização técnica e administrativa, bem como a consecução de metas da Secretaria Municipal de Saúde, utilizando instrumentos de diagnóstico e análise das necessidades da rede assistencial, de seleção, gestão e capacitação de recursos humanos, de implementação de modelos técnico-assistenciais e de estratégias de cuidado à saúde, compatíveis com os princípios e diretrizes do SUS e que considerem os indicadores de desenvolvimento social e de saúde do município. Todo mundo entendeu o que vai ter nessa parceria. Acho que ficou bem claro. Isso acontece muito. A gente tem uma descrição que pode incluir tudo. Qualquer atividade pode estar ali naquela parceria, porque o objeto não é claro quanto ao que ele pretende. Então, é preciso trazer clareza na definição do objeto, tanto para o processo de estabelecimento, de formamento da parceria e para evitar confusões depois, no decorrer da execução. É o exemplo esse do TC 11.917.026.10. Precisamos também de estabelecimento de metas e atividades, com parâmetros para a ferição do cumprimento das metas. Não adianta colocar metas que a gente não pode verificar se elas foram realmente cumpridas. tem mais uma do mesmo TC. Aqui um exemplo de meta. Meta, promoção, identificação e desenvolvimento de competências e habilidades profissionais. O indicador é o número de atividades, supervisão, oficinas e grupos de trabalho em serviço. E o critério para mensurar esse número de atividades é avaliação da eficácia, eficiência e efetividade dos serviços. Como que a gente mensura isso quando chega lá no resultado? Não tem como. Então, para a gente ter realmente, depois, uma análise de resultados efetivos, é preciso, nessa fase de planejamento, estabelecer metas que a gente possa verificar. O que a gente pretende, afinal? Não é só o cumprimento formal. A gente não pode visar transferir recursos financeiros. O recurso financeiro é só o suporte para aquilo que a gente pretende. Então, o alvo, o objeto, precisa ser claro. E a meta do que se pretende também. E também o nexo. Observar o nexo entre as metas, atividades e o objeto da parceria. Aqui tem uma previsão quanto a isso. agora no artigo 22, inciso 1, da 13.019. Isso acontece por muitos casos. A gente vê um objeto interessante, bonito, que se pretende auxiliar crianças, ações sociais. Mas qual é a atividade da parceria? O que ela vai fazer, a parceria, para alcançar aquilo? Ela vai fornecer café. Não tem nexo. Então, precisa ter uma correspondência àquilo que se objetiva. Muitas vezes se confunde. O objetivo, a meta do poder público, com a meta da entidade. Qual é a parcela dela, qual é o compromisso dela no alcance daquelas metas? Precisa ser isso bem definido, para que depois a gente possa verificar. Senão, acabam sendo criadas parcerias fictícias. Só mesmo para dar suporte e escapes da lei que rege o poder público. Custos. Uma estimativa de custos vinculada às atividades previstas. Então, não precisa ser um trabalho técnico, majestoso, mas aquela coisa de... Deixa eu ver. Um milhão. Não dá. A gente precisa... A gente já tem previsto lá o que a gente pretende, quais são as atividades que serão feitas. Então, precisa ter uma estimativa de custos, com estabelecimento de custos unitários, até para, se posteriormente, for preciso fazer algum aditamento, alguma modificação, a gente ter alguma referência de custos para poder fazer as adaptações. e custos compatíveis com os recursos orçamentários disponíveis. O cobertor é curto, a gente precisa ver ali o que... Não adianta querer fazer muitas coisas se a gente não tem orçamento para isso. E o plano de trabalho é a formalização de todas as informações referentes ao planejamento da parceria. A formalização é importante. Por vezes, algumas coisas são combinadas e não são devidamente formalizadas. E os representantes mudam. Representante de identidade, aquele responsável pelo órgão público. E, daí, acabam havendo as confusões de entendimento e levando a problemas no decorrer da parceria. Isso. Agora vou passar. Bom, vejam que a nova legislação desse marco regulatório do terceiro setor, ela organiza muito melhor a forma de repassar recursos para as organizações da sociedade civil. E ela deixa muito bem claro que as coisas acontecem em etapas. Então, acho que ela explicou muito bem essa parte do planejamento, a importância que tem que ter a definição de um objeto, a importância de um plano de trabalho. E são questões que, embora antes não houvesse uma legislação tão específica tratando dessas parcerias do terceiro setor, o Tribunal de Contas do Estado sempre questionou, sempre exigiu que o órgão público também demonstrasse de forma clara e objetiva qual que era o objeto dos repassos efetuados ao terceiro setor, como que ia ser aplicado, como que funcionava o plano de trabalho. E o que vinha para nós, que era o que a sociedade também tinha disposto, eram informações muito sucintas, não eram claras, não eram objetivas, dificulta a aferição até para o órgão público de verificar o cumprimento daquele objeto do plano de trabalho e também a fiscalização do Tribunal de Contas. Passada a fase de planejamento, definição do instrumento jurídico adequado para fazer o repasse ao terceiro setor, a gente passa para uma segunda fase, que é a fase de seleção dessas entidades. Uma novidade trazida pela nova legislação ela trouxe como regra geral a realização de um chamamento público. O Tribunal de Contas sempre questionou, ao analisar uma parceria de repasse, qual que foi o critério que era utilizado pela administração pública para escolher determinada entidade. De que forma, em pessoal, a administração pública se certificava para transferir determinado objeto. Agora, a legislação ela traz como regra. Olha, a regra é que a administração pública realize um chamamento. Tem exceções? Tem. Exceções de dispensa, que são dispensados o chamamento, são inexigíveis o chamamento público, mas essas exceções elas estão definidas na lei. Para a regra geral, então, é importante que a administração pública divulgue o seu edital também em ambiente, agora, em site, no mínimo 30 dias antes da realização do edital. A nova legislação ela trouxe um marco muito forte à utilização de internet, de plataforma eletrônica, para que todos consigam acompanhar esses repassos efetuados ao terceiro setor. E como ficam os atos oficiais? A imprensa oficial, tudo igual. Os atos oficiais eles continuam devendo, eles devem ser publicados sempre na imprensa oficial. mas, além disso, a lei trouxe uma obrigatoriedade de deixar de forma transparente a utilização dos sites. Então, a administração pública, quando ela vai abrir um edital de chamamento público de uma organização para selecionar uma organização da sociedade civil, ela tem que deixar claro no seu site o que ela está a segras claras do edital de fácil acesso para todos. Uma outra questão trazida também na nova legislação é que agora a contrapartida da entidade da organização da sociedade civil não é mais obrigatória. O Tribunal de Contas tem um cuidado de verificar quando um repasse público é... um repasse ele chega em uma entidade do terceiro setor, pelo menos lá no gabinete do doutor Dimas, nós sempre nos questionavamos qual era o esforço da entidade também para a aplicação daquele recurso além do repasse. só que agora a nova legislação ela já não traz mais essa obrigatoriedade, ela é muito mais focada no plano de trabalho, como que aquilo vai ser executado e deixar claro e o aporte ele pode ser atualmente 100% público para a realização. Esse chamamento ele se assemelha muito às regras que já são utilizadas nos procedimentos legislatórios. então a legislação ela trouxe uma gama de princípios que devem ser observados pela administração pública que já são muito semelhantes ao que ela já conhece quando da licitação de serviço. Então o princípio da isonomia, princípio da impessoalidade, da moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório extremamente importante, quais são as regras desse edital de chamamento, como que o poder público vai selecionar essa entidade do terceiro setor, quais critérios objetivos ele vai se utilizar para classificar essas propostas, além de ter que contar com uma comissão específica para fazer análise e julgamento dessas propostas. Agora falei para vocês, tem as exceções à regra. Então, as exceções estão no artigo 30 e 31. No caso de dispensa do chamamento, a lei tem essa permissiva no artigo 30, nos casos de urgência, decorrente de paralisação ou iminente paralisação de atividades de relevante interesse público pelo prazo de 180 dias, em caso de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem, ameaça à paz. No inciso terceiro do artigo 30, é extremamente importante. Ela também dispensa a realização de chamamento público para aqueles programas de proteção e a pessoas ameaçadas em situação que possa comprometer a sua segurança. Então, isso é extremamente importante. tem uma legislação específica que trata desse assunto das pessoas ameaçadas e a legislação, a lei 13.01319, ela trouxe também esse cuidado de que tudo é obrigatório, prestar contas, publicidade, tudo, mas desde que não comprometa a segurança das pessoas envolvidas nesse projeto. Não tem sentido você tornar determinadas informações públicas a ponto de complementar esse objeto especificamente, que visa garantir a segurança das pessoas, pessoas que sofrem de ameaça à violência doméstica, esse tipo de situação. Então, isso, a lei, ela dá um tratamento diferenciado. Também podem ser dispensados os chamamentos públicos para serviços de educação, saúde e assistência social, desde que as organizações sociais estejam previamente cadastradas pelo órgão gestor pelo órgão público. Então, o cuidado desse credenciamento pelos andamentos dos jogamentos do tribunal e até a sinalização do Supremo, o que tem que ter cuidado é com a questão de tornar essa forma de credenciamento pública, de modo que todas as entidades que tenham condições de realizar determinados objetos de saúde, de educação, saúde, educação, assistência social, sejam tratadas de forma isonômica. E, no artigo 31, a lei, ela traz as hipóteses de inexigibilidade. Então, essa hipóteses de inexigibilidade também é semelhante ao que acontece nas licitações. Quando o objeto tem uma natureza tão singular que inviabiliza a competição, por si só, já está justificada a inexigibilidade. Quando tem viabilidade de competição, como eu disse, a natureza singular do objeto, se as metas daquela fila para a execução de determinado objeto, plano de trabalho, só podem ser atingidas por uma entidade específica, e a lei, ela fala, especialmente quando o objeto constituir incumbência é prevista em acordo com o compromisso internacional, que, normalmente, já tem a descrição, já tem a menção de qual entidade que vai ser responsável para atingir aquele fim. O que é importante lembrar é que, tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a lei exige que tenha um ato formal de autoridade competente justificando a sua dispensa e também a sua inexigibilidade. E lembrando também que a nova legislação, quando a autorização indevida de uma dispensa, pode também implicar em responsabilização daquele gestor que dispensou indevidamente, visto que a regra agora é o chamamento. A gente vai fazer um revezamento, porque a nossa missão é ninguém dormir, mas não sei se a gente vai conseguir. Vamos ver. A gente vai falar agora um pouquinho da próxima fase, execução, monitoramento e avaliação. Primeiro, é bom pontuar só a diferença entre a relação de partícipes e da relação contratual. A relação entre órgão concessor e entidade parceira é diferente da relação do órgão contratante e da empresa contratada. Nas parcerias entre Estado e organizações sociais, o objetivo é comum. A administração pública exerce um papel fiscalizador para o alcance dos objetivos, zelando pelos recursos públicos repassados. Essa característica vai poder balizar todas as fases da parceria, porque tem um diferencial e isso ajuda a gente a poder entender melhor a execução dela. Então, quando você tem, contrata uma empresa para prestar um serviço para a administração pública, ela cumpriu, você paga e pronto. Dinheiro, o que ela vai fazer com o dinheiro é uma coisa, um problema só dela. Agora, quando a gente está firmando uma parceria com uma entidade do terceiro setor, primeiro, as duas buscam a mesma coisa. E, segundo, o dinheiro que está sendo repassado para ela não é o pagamento de um serviço. Aquele dinheiro continua sendo público e ela vai ter que demonstrar o emprego desses recursos. e cabe ao órgão repassador é zelar por esses recursos públicos. Então, cabe tanto o acompanhamento para o alcance dos resultados que estão sendo buscados, quanto o acompanhamento do uso do dinheiro público. Então, até o final, até ele seguir o seu destino, o recurso público precisa de um acompanhamento. O que a gente vê aqui é que a administração pública muda um pouco o seu papel. ela deixa de ter um papel executor, com atividades executivas, para ter uma função fiscalizadora de acompanhamento. Muda um pouco o papel, mas ela não é a mesma coisa que passar uma determinada atividade, um determinado projeto de governo para uma outra secretaria. Aquela entidade é um terceiro. Então, não é a mesma coisa que passou para uma outra secretaria, você não tem nada mais a ver com isso. Tem toda uma responsabilidade sobre aquele recurso repassado e sobre o alcance dos resultados. Então, o monitoramento e avaliação, primeiramente, precisa ter foco nos resultados. Não adianta o cumprimento formal das cláusulas lá que estão pactuadas se a gente não alcançar o interesse público, não alcançar o resultado final de satisfação do cidadão, da sociedade. Então, o foco tem que ser esse. O Tribunal de Contas, em todos os seus trabalhos, tem focado nisso, nos resultados. E isso não é diferente nas parcerias com o terceiro setor. As ações de monitoramento e avaliação, os artigos aqui, é o artigo 58 a 62. Eu coloquei alguns de brinde aí, se alguém quiser ver. Na verdade, não é 51, essa parte é 58 a 62. Traz lá quais são as ações de monitoramento e avaliação, avaliação, os procedimentos. A gente tem aqui pesquisa de satisfação junto aos usuários para ser implementada, para verificar a qualidade dos serviços previstos na lei. A gente tem o relatório técnico de monitoramento e avaliação, esse instrumento, e também temos a comissão de monitoramento e avaliação designada, de acordo com o que é previsto na lei. A gente também tem a figura do gestor, o gestor do convênio, que também tem as suas obrigações determinadas por lei, tem a função de emitir o parecer técnico conclusivo de análise final da parceria, da prestação de contas final. Então, tem lá na lei, agora, bem regulamentadinho, ações de monitoramento, porque antes a gente tinha, em geral, coisas abertas, esse monitoramento precisava ser feito, mas não era determinado exatamente como nossas instituições que traziam mais ou menos um balizamento do que deveria ser feito. Controle contábil e financeiro. Agora. Controle contábil e financeiro. A gente não vai exigir um controle máximo, fazer toda uma análise de balanço de uma entidade que recebe 10 mil reais para uma finalidade bem específica. Mas um controle de caixa mínimo, um mínimo de controle sobre esses recursos, ele é esperado. Você está lidando com um dinheiro público. Então, um mínimo de controle é preciso. Não dá também só para focar no resultado sem observar o que está sendo feito com os recursos públicos. Mas, se é uma coisa mais simples, é lógico que a gente não vai ficar... O padrão de exigência em relação a todos os demonstrativos contábeis tem que ter uma certa proporcionalidade. mas a manutenção dos recursos em uma conta bancária específica, que é uma coisa que é trazida pela A3019, um controlezinho de caixa simples, isso se espera em qualquer tipo de parceria. Agora, uma parceria que envolve milhões de reais de transferência em um contrato de gestão, a gente tem um contrato de gestão da saúde no estado de valores, que dá até um susto, precisa de um controle maior. aí a exigência, a gente vai verificar melhor a utilização do recurso, quais foram os critérios, exige já um trabalho um pouco mais aprofundado. E, durante todo o processo de execução, monitoramento e avaliação, os partícipes precisam ficar atentos aos desvios de finalidade, que é a causa mais comum de condenação depois lá da prestação de contas, que a Deise vai dar prosseguimento daqui a pouco. Então, durante mesmo da execução da parceria, já é preciso ficar atento nos possíveis desvios que possam acontecer, que é isso que mais normalmente acaba levando à condenação. Não por má fé, não falo de desvio mesmo por má fé, mas por equívoco na aplicação do recurso. Às vezes, tanto quem passa o dinheiro quanto recebe, tem a ideia que a gente tem recurso público e a entidade atende finalidade pública. Então, se ela empregar aquele recurso dentro da finalidade dela, está ótimo, mas não, o recurso é repassado com uma finalidade específica, ou seja, convênio, seja qual instrumento de parceria é utilizado, aquele recurso tem determinação certa. Nós, como órgão público, não podemos empregar os recursos em qualquer atividade pública. A gente tem um orçamento a ser seguido, a gente tem lá o destino certo do dinheiro. A entidade não é diferente, ela tem uma finalidade específica para aplicar aquele recurso. não dá para considerar aplicações paralelas, mesmo que seja dentro da finalidade de interesse público geral da entidade. Aquele recurso precisa ser aplicado especificamente, senão, lá na frente, vai poder gerar uma reprovação da prestação de contas, que a Deise vai dar para o seguinte. Bom, passamos agora para a última fase, para a última etapa desse acompanhamento e aplicação dos recursos públicos para o terceiro setor, que vem a prestação de contas. Feito um bom monitoramento, avaliação, a gente parte para a parte da prestação de contas. A nova legislação, ela dá um enfoque para a prestação de contas, ela deixa bem claro que ela quer ficar em resultado e nas metas. Então, não basta apenas aquela comprovação documental de que o recurso público foi gasto. Não, ele foi gasto de forma eficiente, eficaz? Foi. Ele atingiu a meta que estava prevista no plano de trabalho? Ele atingiu o resultado pretendido daquele determinado programa de governo? Então, a lei, ela traz uma preocupação bem mais clara nessa questão de resultado. E a prestação de contas também tem que ser disponibilizada na internet. Então, agora, cada órgão tem que... tanto para o órgão como para as entidades parceiras. Tem que disponibilizar quais foram os repasses firmados com as entidades da sociedade civil, datas de repasse, aplicação, se foi apurada alguma irregularidade. Tem que dispor também, os órgãos públicos, tem que deixar muito bem claro qual é a forma que o cidadão tem para representar se ele constatar uma irregularidade, qual vai ser o canal de comunicação dele, como ele tem que agir. Isso é extremamente importante e facilita, inclusive, até a atuação da administração pública. Porque, muitas vezes, a gente vai analisar os processos e, conversando com o pessoal que faz fiscalização, muitos colegas que trabalham do outro lado da administração pública, que trabalham no órgão concessor, às vezes falam assim, para a gente é um pouco dificultoso porque são apenas dois funcionários para analisar todas as prestações de contas. São poucos funcionários. É ótimo, mas tudo bem, são poucos, mas agora a legislação está dispondo de mecanismos que o próprio cidadão vai poder exercer o seu controle social. Então, a administração pública precisa agir nesse sentido, de deixar bem claro para o cidadão de que forma ela está agindo e contando com essas parcerias e se, de fato, ele está sendo atendido. Ele tem como contar. a gente tinha uns casos no tribunal que a gente via muito assim, a administração pública repassava o dinheiro para a entidade do terceiro setor, ela achava que já tinha cumprido o seu papel. Não, eu repassei, tinha um problema em uma determinada área assistencial, repassei um montante para a entidade e ela se encarregou de resolver. mas, às vezes, o objeto não havia sido executado como combinado e aquele resultado que era esperado pelo poder público não foi alcançado. Então, a lei já está muito mais clara nesses mecanismos que têm que ser proporcionados para que essas falhas não aconteçam mais ou, se acontecerem, sejam corrigidas a tempo de evitar até um dano maior. Uma coisa que também a gente gostaria de lembrar é que a legislação fala muito de três instrumentos novos, basicamente, o termo de fomento, colaboração e acordo de cooperação. Mas ela também trouxe alguns dispositivos para aperfeiçoar a prestação de contas dos termos de parceria, que são tratados em legislação específica. Então, ao final da lei, a partir do artigo 86, ela trouxe algumas exigências que antes não constavam da legislação própria do termo de parceria, daquelas parcerias formadas com as OSCIPs. Então, agora está exigindo relatório anual de execução de atividades, demonstrativo integral de receita e despesa, extrato de execução financeira, entre outras documentações específicas, que, inclusive, já eram até exigidas para análise, por exemplo, de contrato de gestão. E como que fica a atuação do Tribunal de Contas para fiscalizar esses repasses efetuados ao terceiro setor? A gente fala assim, mas quem tem que prestar contas para o Tribunal? Quem o Tribunal pode fiscalizar? O Tribunal tem a missão constitucional de auxiliar o Poder Legislativo na sua missão de controle externo para verificar toda a auditoria operacional, financeira, patrimonial, de todos os recursos que são repassados, inclusive, para as entidades do terceiro setor. Podem ser os recursos financeiros como os patrimoniais também. Só que o canal de comunicação com o Tribunal sempre vai ser o órgão da administração, da administração pública. Então, o primeiro canal de comunicação para fiscalização sempre vai ser o órgão jurisdicionado. Numa parceria do terceiro setor, só que nada impede que, no exercício da sua função, o Tribunal vá direto na entidade do terceiro setor verificar como está sendo realizado objado. Alguns dispositivos importantes, falando de prestação de contas e tudo mais, que foram trazidos também pela Lei 13.019, foi a questão da ficha suja para dirigente. Isso é extremamente importante. Vejam que, no artigo 39, a legislação trouxe um peso muito grande de uma decisão considerada irregular pelo tribunal. Ela impede que entidades que tenham tido parcerias julgadas irregular nos últimos oito anos pelo Tribunal de Contas celebram em termos de parceria. Então, olhe o peso que a legislação está dando para uma parceria considerada irregular. Tem outros mecanismos na legislação, na 13.019, que, constatado uma irregularidade, uma inconformidade, a administração pública tem seus meios para aplicar penalidade, suspensão temporária limitada a dois anos, mas ela também criou alguns mecanismos, lógico, evidente, sempre respeitado a defesa da entidade, do terceiro setor, medidas de correção. Então, é muito importante essa atuação do poder público no monitoramento e na avaliação dos repasses, porque, se constatada alguma falha, ainda há tempo de corrigir e de não permitir um dano maior para o erário e, principalmente, para a sociedade, claro. No Tribunal de Contas, a gente ainda tem pouca coisa falando especificamente de termo de parceria, termo de colaboração e os exames prévios que tratam do chamamento público. A legislação é nova, esse ano entrou em vigor para os municípios, desde o ano passado para o Estado. Eu fiz um levantamento esse ano mesmo do que tinha sido autuado de exame prévio de chamamento até ontem, por exemplo, que estava disponível no site do Tribunal, de 300 casos de exame prévio de edital, aí envolve todos de licitação, inclusive, só oito eram ainda de chamamento público. E esses oito nós ainda não temos decisão, estão tramitando na casa. Então, em termos de legislação específica sobre essa matéria, nós também estamos na fase embrionária, porque estamos dependendo da prestação de contas, as prestações de contas do Estado vão chegar em junho, mas tem alguns pontos que já eram destacados pelo Tribunal e a gente consegue fazer já um lembrete para se atentar para essas novas parcerias. O Tribunal dispõe de súmulas, são divulgadas na sua página, na internet, provenientes de, são pronunciamentos decorrentes de decisões reiteradas da casa. As súmulas que tratam especificamente de repasses ao terceiro setor são a 2, a 3, a 4, a 40 e a 41. E nós deixamos também o link para vocês para ficar fácil o acesso, depois o material será disponibilizado e tem o link para vocês acessarem. Uma súmula que eu queria chamar a atenção, a súmula 2, porque ela diz que é inconstitucional, aplicação de auxílio, subvenções direta ou indiretamente na manutenção de culto religioso. E aqui eu queria abrir um parênteses para deixar bem clara essa situação, porque, uma, em primeiro lugar, a vedação é por conta da Constituição. Artigo 19, acho que o ciso primeiro, se eu não estiver enganada. Então, uma coisa é a nova lei permitir a atuação, a parceria firmada com a entidade religiosa que desempenhe uma ação social. Outra coisa é a administração pública para financiar a manutenção de culto religioso. Nós temos um caso do TC 32-333-026-13, que foi um voto do conselheiro, do doutor Dimas, e a decisão já transitou em julgado, e tratou de um repasse efetuado para uma entidade do terceiro setor, que foi constituída por uma determinada entidade religiosa, mas ela exercia ações sociais. E o repasse público que foi feito foi feito para executar uma determinada ação social, que, inclusive, envolvia aquisição de material permanente, mas para atingir o objeto daquela fiscalização. Quando chegou a aparecer, inclusive, o tribunal, o próprio órgão já tinha glosado parte da despesa, porque havia sido comprado um instrumento musical para a manutenção do culto religioso. Quer dizer, já começou o desvio. A entidade era para receber para a obra social e foi comprado um instrumento musical. Quando o tribunal de contas recebeu essa prestação, já tinha, lógico, já tinha a glosa do poder público, e, ainda assim, o tribunal de contas foi fazer uma visita para verificar que objeto que era esse. Quando o tribunal foi de contas e foi fazer a visita, viu que foi adquirido um teclado musical e estava no altar da instituição religiosa. Então, não pode. A Constituição já vê desse tipo de aplicação e o parecer conclusivo do poder público já tinha glosado, a instituição não tinha devolvido o recurso, o tribunal de contas considerou a prestação de contas parcialmente irregular, porque parte do recurso havia sido aplicada de forma correta, parte incorreta, e determinou a restituição daquele valor ao erário. A súmula 3 destaca essa questão que a Sheila reforçou muito bem da finalidade específica. Ah, não, desculpe. Os recursos públicos na legislação e já de outros casos do terceiro setor, eles estão sempre voltados à finalidade. A gente destacou muito isso. está voltado à finalidade. Então, o recurso público não pode servir de aporte para a valorização patrimonial daquela entidade. Ele está voltado para uma ação social, não para uma valorização patrimonial. Das súmulas, uma outra que eu gostaria de chamar a atenção é a súmula 41, que, no serpasse de recursos da entidade do terceiro setor, não se admite taxa de administração, de gerência ou característica similar. O que é isso? A taxa de administração, que é já amplamente condenada pela jurisprudência do tribunal, ela, na verdade, é uma remuneração indireta daquele serviço que está sendo prestado pela entidade do terceiro setor. E ela é incabível, porque, se a entidade é sem finalidade lucrativa, o repasse que ela está recebendo é para atingir um objeto específico, não para fazer fundo de caixa, ainda que seja para exercer outras atividades que não sejam de interesse público. Aí, o que aconteceu? O tribunal começou a soltar várias decisões, olha, não pode ter taxa de administração, determina a devolução do valor correspondente. As entidades mudaram o nome, algumas começaram a chamar de taxa de gerência, de taxa de despesas gerais, e não era despesas gerais coisa nenhuma, então, mudou o nome para desviar como se não fosse taxa de administração, mas é uma remuneração indireta. Agora, aqui, eu queria só abrir um parênteses para diferenciar duas coisas. Uma coisa é a gente falar de taxa de administração, outra coisa é a gente falar de custo indireto. Custo indireto, a nova legislação, ela permite a utilização de recurso público para manutenção de custo indireto, desde que esse recurso esteja vinculado à parceria. Então, já na... de acordo com o instrumento que for firmado entre o poder público e a administração, tem que ter previsão dos recursos, se parte, ele vai poder utilizar para o custeamento das suas despesas indiretas, que, na verdade, são despesas que elas ocorrem em comum, às vezes, para a execução de várias parcerias. Por exemplo, um advogado, acontece muito nas organizações sociais até do Estado, nos contratos de gestão. Tem toda uma manutenção administrativa das entidades, aporte jurídico, financeiro, questão administrativa, o pessoal cuida de seleção de pessoal, eles ficam em uma única unidade, mas para gerir todos os contratos de gestão que aquela entidade firma com poder público. Aí, sim, é uma aplicação indireta do custo indireto, não necessariamente taxa de administração. Mas o Tribunal de Contas tem analisado essas despesas e tem verificado se, de fato, elas têm vinculação com o objeto da parceria. No Tribunal de Contas, a Sheila tinha comentado no começo que a gente fiscaliza as duas coisas. A gente fiscaliza tanto o ajuste, a formalização jurídica do repasse ao terceiro setor, quanto a prestação de contas. Só que, lógico, seria humanamente possível analisar todas as prestações. Então, o Tribunal de Contas definiu alguns critérios quanto à forma de prestação de contas desses repasses para o tribunal. Então, em se tratando de ajustes estaduais, o Tribunal de Contas analisa toda a formalização jurídica, no caso, o termo de colaboração e de fomento, especificamente, se ele atinge o que a gente chama lá dentro do Tribunal de valor de remessa. que, para 2017, ficou estabelecido como igual ou superior a R$ 4.761.000. Então, para ajustes acima desse valor, o Tribunal de Contas dispõe, nas suas instruções, de uma gama de documentação específica que a administração pública deve remeter, que os órgãos do Estado, no caso, devem remeter ao tribunal. E o prazo para a prestação de contas é de apenas cinco dias úteis contados da assinatura desse ajuste. Então, vejam que o tribunal, nas suas últimas ações, ele quer dar muito mais celeridade e acompanhar muito mais rápido, fiscalizar muito mais rápido esses ajustes tão expressivos. E a forma de encaminhamento, agora, é por processo eletrônico. No site do tribunal, inclusive, tem um ícone tratando do processo eletrônico, e lá tem todas as orientações sobre cadastramento dos órgãos jurisdicionados para poder remeter a essa documentação. Além disso, tratando de repassos ao terceiro setor, tem esses valores acima de remessa, então, o tribunal vai analisar o ajuste e, ano a ano, vai ter uma prestação de contas específicas desses montantes expressivos. Além disso, tem as outras prestações de contas que elas estão abaixo desse valor de remessa. Então, nas instruções do tribunal, esses valores abaixo das instruções de remessa, o tribunal define uma documentação um pouco mais simples, mas que também tem que ser remitida, que é uma documentação que é composta por parecer conclusivo e pelos demonstrativos integrais da receita e da despesa. Qual é o impacto de uma decisão do tribunal de contas? Qual é o alcance? O que reflexa uma decisão do tribunal de contas, principalmente se considerada irregular, pode trazer tanto para a administração pública quanto para os responsáveis das organizações da sociedade civil? Se o tribunal constatar uma irregularidade, tanto quanto a infringência de norma regulamentar, se alguma irregularidade ligada, inclusive, à questão de dificultar o acesso do tribunal às prestações de contas, ele pode aplicar multa de até 2 mil FESPs, o que hoje daria em torno de 50 mil e 140 reais. Além disso, se o tribunal de contas constatar que a aplicação do recurso não se deu de acordo com os termos pactuados, houve desvio de finalidade, como aquele exemplo que eu acabei citando da manutenção do culto religioso, ele pode determinar a restituição ao horário. Além disso, se for constatado um grave listo, ele também pode remeter a decisão ao Ministério Público e impedir o recebimento de novos repasses pelas entidades até que se regularize a sua situação perante o tribunal. Dado o tempo, e a gente vai, não é que tem que voltar para os debates, eu só queria mostrar para vocês, atualmente, no tribunal de contas, estão vigentes as instruções número 2 de 2016. Então, às vezes, tem gente que ainda, alguns já estão habituados com a forma de fiscalização do tribunal. Outros, ainda não. Na página do tribunal de contas, todas essas questões, as súmulas, entidades impedidas de novos recebimentos, as instruções, número 2 do tribunal, elas estão todas disponibilizadas no site. E, especificamente, falando das instruções, o título 2, e o título 2, área estadual, capítulo 2, eles tratam especificamente da forma de fiscalização dos repasses ao terceiro setor, que documentação que a administração pública deve remeter ao tribunal. Então, para quem trabalha nessa parte de prestação de contas ao tribunal, vocês devem acessar as instruções 2 de 2016, especialmente dos artigos 114 a 143. Além disso, o artigo 189, que trata especificamente da emissão do parecer conclusivo, que é um documento extremamente importante para o tribunal, porque é um documento que o poder público, algum responsável na autoridade competente, ele vai validar a aplicação daquela parceria, daquele repasse. Então, ele vai testar o regular funcionamento da entidade, vai informar as datas que foram efetuadas, os repasses, se houve glosa, se a prestação de contas foi considerada regular ou irregular, todas essas informações, elas devem contar do parecer conclusivo, que o tribunal de contas estabelece os requisitos mínimos no seu artigo 189. Uma coisa que o tribunal tem, a própria lei, ela já fala muito dessa questão da transparência, já havia sido, já estava em vigência a lei de acesso à informação, que também deu muito enfoque nessa questão de transparência. E no tribunal também, nós estamos, principalmente, nós estamos conversando com o doutor Dimas, é um conselheiro que ele preza muito por isso, e nos últimos votos ele tem reiterado essa importância de tanto o poder público como a entidade beneficiária ressaltarem em seus sites o montante e a aplicação de recursos, essas parcerias firmadas com o poder público. Uma dica que a gente queria deixar para vocês é o próprio manual que foi elaborado pela equipe da União que esteve envolvida na concretização dessa lei 13.019, eles elaboraram, toda a equipe técnica, ela elaborou um manual muito bom, muito didático, que pode servir de auxílio para entender como que funcionam os mecanismos da lei 13.019. então ela traz na primeira parte de forma muito didática mesmo as principais inovações, como que funcionam as prestações de contas, a questão da transparência, chamamento público, dispense, inexigibilidade, todas as questões de uma forma muito didática e além de constar o final dela a própria lei mesmo. E além disso a gente queria deixar para vocês também uma recomendação do manual que nós dispomos no nosso site, no final do ano passado, o Tribunal de Contas atualizou todos os seus manuais de orientação aos jurisdicionados que também podem auxiliá-los durante o exercício das suas atividades. O manual do terceiro setor especificamente, eu recomendo porque ele é muito didático, tem da clareza, dá uma orientação geral sobre todos os termos firmados com o terceiro setor, além disso, conta um pouquinho da atuação da fiscalização do tribunal e também tem alguns exemplos de julgados no tribunal de decisões que foram consideradas irregulares por taxa de administração, falta de comprovação de economicidade, desvio de aplicação da finalidade. Então, para quem atua no terceiro setor, pode dar um... esse manual pode ter grande utilidade para vocês, utilidade prática.